A indústria financeira se tornou mais presente na vida do mundo agro porque uma série de serviços podem ser prestados agora. Desde você fazer uma espécie de hedge, ou seja, proteção de uma venda de uma safra, como também você criar financiamentos das próprias safras. Os mecanismos de financiamento sempre estavam muito ligados ao capital público, a bancos públicos, o que tem o espaço deles. Só que o que a gente começa a observar cada vez mais é que empresas privadas, bancos privados, financeiras privadas buscam esse setor dinâmico para originar produtos. Isso é um jogo de ganha-ganha incrível porque a indústria financeira consegue se aprofundar na economia e o mundo agro consegue se proteger e capitalizar de um jeito que não acontecia antes. Então, acho que é muito vibrante o que está acontecendo e isso daí é resultante justamente de uma queda dos juros que aconteceu no Brasil. É verdade, os juros estão subindo agora, mas historicamente eles estão numa tendência de queda e isso foi criando uma indústria financeira muito mais potente, o que a gente chama de financial deepening. Está entrando cada vez mais no tecido econômico e o mundo agro, sem dúvida nenhuma, tem que se beneficiar e vai continuar se beneficiando desses fatores. Você tem duas grandes vantagens de uma empresa do mundo agro ou de uma fazenda, enfim, de algum grupo ligado ao mundo agro entrar mais próximo do mundo financeiro. De um lado, em relação à produção. Você tem formas de financiar e de criar proteções da produção que é muito importante. O mundo agro tem uma conexão muito forte com o mundo financeiro, que tem a ver com o tempo. A produção do mundo agro demanda tempo, uma plantação demora a acontecer e o mercado financeiro lida com o dinheiro. A gente não fala sempre que tempo é dinheiro? Então, a gente administra ou, vamos dizer assim, administra o tempo de forma a fazer um casamento entre as necessidades do produtor com o que ele precisa. Isso de um lado. De outro lado, tem formas de você, além de proteger a produção, ajudar na produção, alavancar o negócio agro. É um ciclo produtivo que envolve muito a tecnologia. Então, a indústria financeira está lá para ajudar a comprar um trator, a comprar um drone, a comprar robô. Por que não? Isso tudo faz parte de um tipo de produção agro-moderna que carece bens de capital que são de longo prazo. Ou seja, você precisa financiar. E, para isso, você tem mercado financeiro para auxiliar nesse processo. Eu acho que o futuro do agronegócio, da indústria financeira, é de cada vez mais se juntar. Não tem como você pensar de outra forma. por conta da natureza dos negócios. Os dois lidam com o tempo, cada um de um jeito, mas são complementares. Mas, mais do que isso, o Brasil tem uma coisa fantástica, porque a gente já tem uma indústria agro potente, porque foi criada até com muita ajuda do Estado, Embrapa, financiamento do Banco do Brasil, tudo isso. E o Brasil também, de forma muito original, tem uma indústria financeira muito grande. Os grandes bancos brasileiros são grandes bancos em qualquer lugar do mundo. Então, essa união estava impedida por conta da taxa de juros, que era muito elevada. Na medida que a taxa de juros caiu, isso acabou se revelando. Eu acho que só tem a crescer. E não importa quem seja o próximo presidente, essas relações já ganharam vida própria. Eu acho que independe de uma agenda oficial. Tanto o presidente Bolsonaro quanto o presidente Lula foram muito favoráveis ao mundo do agro. Durante o período do Lula, foi um período de crescimento do mundo do agro. Eu acho que tanto faz. A verdade é essa. Claro, tem algumas caricaturas de um lado, do outro. Não, um lado é mais pro-arma, outro lado defende mais direito social. Eu acho que é uma bobagem isso. Uma bobagem. Porque os dois lados entendem que tem que fazer o mundo agro funcionar. Agora, o mundo agro, na minha opinião, aí eu estou falando talvez, fugindo um pouco do tema, também tem que entender cada vez mais a responsabilidade que ele tem com o Brasil. No sentido de entender que essa riqueza tem que ser realmente distribuída. Não só, obviamente, entre os brasileiros, o que seria óbvio, mas entre os setores. Eu acho que cabe um pensamento, às vezes, um pouco mais estratégico ao setor agro. O que tem, mas tem que ser mais adensado, mais aprofundado. Eu espero estar certo de que tanto faz como tanto fez. Mas o que a gente já viu do Lula e o que a gente já viu do Bolsonaro, dá para ver que os dois têm uma tensão muito forte com o mundo agro. O mercado de commodities, agrícola em particular, mas não só, de commodities de forma geral, subiu fortemente nos últimos anos. Seja por conta da pandemia, seja depois do conflito no leste europeu. O leste europeu acabou tendo um efeito sobre o trigo, muito claro. Depois, em relação ao petróleo, você tem uma situação onde o preço de commodities subiu por motivos estruturais e conjunturais. Conjunturais, eu poderia colocar a questão da guerra. Mas estruturais é porque o mundo entrou num nível de demanda por essas mercadorias que é incrível. Não vai desacelerar isso. Agora, uma coisa é dizer que não vai cair. Outra coisa, bem diferente, é falar que vai continuar subindo as mesmas taxas. E eu não acho que isso vai acontecer. Soja, só esse ano, subiu 25% em dólar. Não dá para imaginar que vai continuar subindo 25% a cada quatro meses. Não dá para acontecer isso. Então, nesse sentido, eu acho que chegou num limite, vai estacionar e aí o mercado vai chegando perto desses preços até ter um novo ciclo. Mas a demanda por commodities, agrícola, praticamente, além de inelástica, ela aumentou. Existe uma demanda muito mais forte, o que é um bom sinal para o setor. Coisa que a gente tem que ficar muito atento nós aqui no Brasil. Um dos benefícios, por exemplo, do mundo agro e do mundo financeiro se juntarem é porque a gente está precisando sofisticar o raciocínio do mundo agro no sentido de que precisamos de critérios de ESG, que são parâmetros que têm a ver com o mundo financeiro, da questão da governança, da questão do uso da mão de obra, da questão do uso do solo. Essas questões são imbricadas e vão continuar se adensando.